As estimativas das seguradoras são de que acontecem 30 mil sequestros por ano em todo o mundo e apenas 10% deles são registrados na polícia. De todos os sequestros, 20% ocorrem por motivos de terrorismo ou militares e 80% são motivados pelo dinheiro. Considerando todos os sequestros que ocorrem no mundo, terroristas militares ou por dinheiro, esse é o ranking de países com mais sequestros. Repara que na América Latina só tem o México. A maioria dos países aqui tem uma influência de sequestros por motivos terroristas ou militares. Agora, se a gente separar aqui apenas os sequestros por dinheiro, 50% deles ocorrem na América Latina. O México continua liberando, mas o ranking muda bastante e o Brasil já aparece em oitavo lugar. Analisando os números do Instituto de Segurança Pública do Rio, a gente repara que houve um aumento de sequestros de 2015 para 2014. No ano passado, houve apenas um evento, conta três já no primeiro trimestre desse ano. Também se nota um elevado número de sequestros relâmpagos e extorsões. Vale a pena lembrar que apenas 10% deles são reportados à polícia. Utilizando os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a gente nota que o número de sequestros é bem maior que nos outros estados. Em 2014, foram 40 sequestros. E já no primeiro trimestre de 2015, oito sequestros. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, outros estados também têm um elevado número de sequestros, como Minas Gerais e Espírito Santo, entre outros. 25% dos sequestros ocorrem no deslocamento diário, em rotas normais do cotidiano. A explosão de sequestros, que acontecia no início da década de 2000, com quase um sequestro por dia em São Paulo, já reduziu bastante. A forma de agir dos sequestradores também mudou. Antes, eles focavam apenas em milionários. Mas com uma maior dificuldade nos sequestros, em função de segurança, veículos blindados, etc., eles passaram a se interessar por alvos da classe média, baixando o pedido de resgate. Hoje, um resgate custa em média 100 mil dólares, quando no início dos anos 2000, quando focavam os milionários, custavam em média 1 milhão de dólares. O preço do seguro de sequestro também baixou. Em média, um seguro de 1 milhão de reais custa apenas 10 mil reais por ano, 0,01%. O seguro de sequestro funciona por reembolso. Ele devolve as despesas com pagamento de resgate, com eventuais juros bancários para sacar o dinheiro do resgate, despesas médicas e psicológicas, conforme as coberturas que forem contratadas. Além disso, no evento de crise, a seguradora manda em até 24 horas um especialista em segurança para a sua casa. São profissionais aposentados das principais polícias do mundo, com muita experiência em negociações de sequestros, para dar o aconselhamento que a sua família precisa. A Correcta também tem especialistas nesse seguro. Nos consulte para receber orçamento sem compromisso.